Redução nas contribuições pode prejudicar capacitações e promoções sociais do Senar. O governo federal reduziu pela metade as contribuições obrigatórias das empresas para o Sistema S por um período de três meses, de 1º de abril a 30 de junho. A medida provisória 932 de 2020 foi publicada na quarta-feira, dia 1º de abril, no Diário Oficial da União e está dentro do pacote de medidas anunciado pelo Ministério da Economia nas mãos do ministro Paulo Guedes para ajudar empresas afetadas pela crise provocada pela pandemia de coronavírus, Covid-19. O diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, Daniel Carrara, afirma que as capacitações de educação profissional, as atividades de promoção social e assistência técnica e gerencial prestadas aos produtores rurais de todo o país serão afetadas por essa decisão. Em nota, a entidade diz que com a crise vinha então trabalhando para que o setor, para que os produtores rurais conseguissem produzir, escoar a produção e comercializá-la para garantir o abastecimento das cidades. Com esse corte teremos que suspender as atividades encerradas, perdão, com esse corte teremos que suspender as atividades, encerrar as matrículas em todas as ações de educação, disse ele. A maior parte da nossa base de contribuição é sobre a comercialização, em que pese a safra estar maior, a comercialização e a economia no país, principalmente as vendas internas, estão em decréscimo. Só com o desaquecimento da economia já teríamos uma perda de arrecadação em torno de 30%. Com o corte que consta na medida provisória do governo, estimamos que o Senar vai ter um impacto de mais de 70% na arrecadação no decorrer do ano, afirmou Carrara. E a gente fez contato inclusive com deputados federais para que pudessem entrar num consenso e resolver essa questão aí para não faltar realmente esses cursos tão importantes para os produtores rurais. Se você já fez um curso do Senar aqui em Paracatu ou em outra cidade que nos acompanha pela internet ou também pelo rádio, manda também uma mensagem aqui para a gente dizendo olha Francis, eu fiz esse curso aqui, foi muito importante para mim, eu ganhava tanto, passei a ganhar tanto, então eu fazia uma coisa, agora estou fazendo outra, está muito melhor, está muito mais produtivo. Manda para a gente o seu testemunho, tá bom? A gente encaminha também para o setor responsável. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural